Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conferir a nova gameplay que acabou de sair do jogo Goran Knights, que promete ser um action RPG que se passa no mundo de Goran City. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, tudo que você comprar nos links aqui na Amazon, na Terabyte, na GVG Mall, você vai estar ajudando o canal, vira o mesmo pelo tipo para também ajudar o canal e me segue lá na twitch.tv barra louco baltar e também na trovo.live barra louco baltar para você acompanhar as lives do canal. Sem mais delongas, vamos lá dar uma olhada no Goran Knights e torcer para que seja, é claro, um bom jogo. Pessoal, a GVG Mall é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta entrar pelos links na descrição, escolher o seu produto, em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou indo diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVG Mall. Então vamos lá, pessoal. Acabou de sair essa gameplay aqui, hein, cara? Fresquinha. Vamos lá. Pode conter imagens inapropriadas para crianças. Criançada, vaza. O lugar de vocês não é aqui, cara. Mas se escreve antes, hein. Pelo que eu entendi até agora, Gotham Knights vai ser um... É um jogo de Action RPG, né, no mundo aberto. Pelo que eu entendi. Não lembro direito que já faz muito tempo. E que você vai poder ter vários heróis, escolher vários heróis e tal. Bastante diversidade. É aquela parada que a galera de hoje em dia curte bastante. Então se você curte isso, já dá o like aí no vídeo para ajudar o seu battle aqui. Vamos lá. A ambientação de Gotham é muito maneiro, né, para um jogo. Os três Batmans são bem maneiros. Embora eu só tenha zerado o primeiro. Preciso zerar os outros dois. Se você quer ver a série, cara, na Trovo e na Twitch, bota aí no canal. E no YouTube também. As lives estão passando aqui no YouTube também. Escalabola, o que eu tô falando pra caralho? Cara, a naturalidade do personagem nota 2,5. Com ressalvas, né? Poderia ser menos. É porque hoje eu tô num bom dia. Meu Deus, meu Deus do céu. Aí você tá de brincadeira comigo, né? Produtor de games da Warner Montreal. Que diabo é isso, cara? O estilo de luta é acrobático e ping-ponga ao redor. Meu Deus do céu. Bota a opinião de vocês aí dessa porra. Caralho, em 5 segundos. 1 minuto e 50. Você já percebe que caralho... Vai, foda-se. Vai, vamos lá. Radical, né? Radical esse herói. O cara não tá sentindo porra nenhuma. Tomou várias porradas. Ó, foda-se. Caralho, maluco. Que parece um homem-aranha merda. Né? Ou eu tô errado? Que maneiro, cara Dá vários tiros nesse caso, os caras não sentem nada Caralho, imagina a jogabilidade dessa desgraça, cara Porque me parece aqui que o cara não tem nenhum controle sobre o boneco Olha essa curva aqui que o boneco fez Ó Meu Deus do céu O maluco é mais duro que o Robocop Podia ter botado o Robocop aí na porra também, né Não, o cara não sente um tiro, mas sente um chute Foda-se, o baltão é o game de herói Caralho, co-op ainda, filho Meu Deus do céu Pra mim Já deu Já é o suficiente pro caralho Vocês conseguiram em 3 minutos de vídeo fazer eu não querer jogar o jogo Mas em respeito ao público aqui do canal Eu vou continuar Tem o negocinho ali do Twisted Metal, né Cê não jogar no Twisted Metal Cê não jogar no Twisted Metal Meu Deus do céu Vamos voltar ao Belfry, a base de base de heróis Essa próxima sequência é de cedo no jogo, como estamos apenas descobrindo o Corpo de Alves A Marvel, a Avengers, horrível, horrível E o Guardiões de Galáxias acabou sendo maneiro, né? Porque era uma historinha Uma história bem maneira do jogo Bom, vamos lá Tô falando pra caralho, gente E nos permite procurar desafios e avançar a história Nightwing está atrapalhando a sua próxima missão de história, investigando o Clube de Palmas O trabalho é onde vamos para aplicar o equipamento Para garantir que estamos listos para cada novo desafio durante o jogo Caralho de Blueprints e materiais de materiales E levando missões e lutando o crime Cada Blueprint tem diferentes stats Dando o jogador um grande grande escolha Para a sua estratégia individual e estilo Gear with Mod Slots é melhor Porque Mod Chips power up propriedades de gameplay Quem é essa porra desse herói, cara? Não sei quem é É o Deadpool? Parece o Deadpool Uma história de Deadpool com Batman vermelho A história de Deadpool com Batman vermelho Valeu pelo spoiler, cara Você poderia visitá-lo? Eu poderia o que? Ele foi para o seu Talvez não Caralho, vai rolar um chamego Tô sentindo um clima Tô sentindo um clima Tô sentindo um clima Tô sentindo um clima Estranho essa gameplay horrível Estranho essa gameplay horrível Para ir ao redor da cidade Com o Fastbat Belfry, tem alguma coisa relacionada com o Corpo? O Corpo de Alves 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 É hora de pensar no território O Corpo de Alves Caralho, olha esse nível de atuação do personagem, cara O Corpo de Alves Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu Meu Deus do Céu Cuidado Olha esse golpe Olha esse golpe Nossa né Agora vemos que estou Esse golpe Que terrível? Olha isso galera o ar shows a trail of blood I wonder what else I can see there's something under the floor e the hatch is connected to some kind of network there's gotta be a way to open it e aqui we see Nightwing's elemental shock with ability it interrupts enemy armoured attack caralho que isso cara meu Deus Sombra foda-se né Sombra foda-se agora apareceu ali a sombra do maluco agora apareceu a sombra soft shadows e é incrível esse plus e o cara flutuando pela escada o cara o combate do Homem-Aranha só que me parece bem merda os caras tentaram imitar a porra lá mesma coisa cara do Homem-Aranha deve ser o Homem-Aranha não vamos ver como é que fica com o Red Hood é uma merda meu Deus do céu caralho galera cara é só pra mim que tá parecendo um lixo cara eu tô parecendo um lixo essa porra pô combate frenético hein radical pô maneiríssimo cara isso combo vai lá dá um dá um drop kick no maluco caralho cara nem pegou o maluco morreu meu Deus do céu e vai voltar a luta ainda não acabou meu Deus do céu esse cara não tá controlando esse boneco nem a caralho meu Deus do céu olha essa merda cara e o que não esteja tem que ser de forma ruim melhor te pedir caralho é o que tem que pegar e o que tem que pegar Dublagem merda também, a voz, né? Não, cara! Eu tô fudido, cara! Igual o... O... O jogo lá do Deacon Santo Antônio. Não, cara! Eu tô fudido, cara! Tira daqui! Um abrigo! Onde? Onde? Eu vou! Pra mim... Pra mim... A princípio... Parece... Uma grande... Merda! Coloca aí nos comentários a opinião de vocês Não esquece de me seguir lá na twitch.tv barra louco baltar Virar Prime lá pra ajudar o canal Trovo.live Só de você assistir lá Você ajuda muito a Trovo Uma plataforma muito melhor do que a Nimo, né? Muito mais bonitinha Até que a Twitch não tem nenhum anúncio nem nada Pra quem quer só assistir as lives Eu tô começando as lives aqui no Youtube Pra chamar a galera pras plataformas Que é onde eu recebo alguma coisa Porque aqui no Youtube eu não recebo Praticamente nada Então, galera que puder ajudar aí Se inscrever no canal Seguir nas lives Tudo que você for comprar Usando os links na descrição Você vai estar ajudando muito O meu trabalho Beleza, galera? Um grande abraço a todos É nóis! Tamo junto E até a próxima! Fui!